Olha só Boa noite aí pessoal, tudo bem com vocês? Duas grandes placas metálicas P1 e P2 são fixadas na face dianteira de dois carrinhos de mesma massa A e B Essas duas placas são carregadas eletricamente, constituindo assim um capacitor plano de placas paralelas Lança-se simultaneamente sentindo os opostos dos carrinhos A e B conforme indicado na figura abaixo Desprezando quaisquer resistências ao movimento do sistema E considerando que as placas são eletricamente isoladas O gráfico melhor representa o DP do capacitor em função do tempo Contado a partir do lançamento Então olha só Você sabe, né? Você sabe que Quando você tem um capacitor de placas plano paralelas Você tem o que a gente chama de campo elétrico uniforme, né? E aí você pode calcular a DDP como sendo o E Vezes a distância, não é isso? A gente pode fazer esse cálculo aqui, não é isso, Vitória? Sim Então, isso aqui só vale, né? Quando formar um campo elétrico uniforme, tá? E no caso de um capacitor de placas plano paralelas é isso que ocorre, tá? Então você pode calcular dessa forma Só que perceba que esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele vai ser um campo elétrico uniforme Então ele não vai variar Porém, essa distância, ela vai variar com o tempo, né? De que forma ela vai variar com o tempo, né? De que forma ela vai variar com o tempo? Olha só, você pode considerar Para efeito de cálculo Bom, você pode considerar Um carrinho parado E outro se movendo Vitória E outro se movendo, né? Com 2VO para cá Mais 2VO, né? Que é a questão de velocidade relativa Porque eles estão se afastando a 2VO, né? Um em relação ao outro Então você pode fazer essa análise, né? Onde inicialmente essa distância, né? É D0, né? É D0 Ok? Agora perceba o seguinte, tá? Como é que essa distância, ela vai variar, né? Perceba que Perceba que isso aqui Pode ser, sei lá Positivo Essa placa está Positiva E essa placa aqui está negativa, né? Então perceba que quando esse carrinho estiver indo para a direita Vai existir uma força elétrica aqui, né? Professor E essa força elétrica aqui É de que? É como é que você calcula? A força elétrica é a carga Vezes a O campo elétrico, né? Então olha só Perceba que sobre essa placa Vai ter uma força resultante É Dado pela massa vezes a aceleração Só que a força resultante é a própria força elétrica, né? Então a aceleração dessa placa aí No caso a desaceleração, né? É QE sobre M, né? Perceba que o campo elétrico ainda assim é uniforme, tá? Então, como é que essa distância vai variar, ó Essa distância vai ser D igual a D0 Vai ser exatamente É, é a equação horária, né? Mais 2V0T Menos AT² sobre 2 E quem é A, professor? A É justamente QE Sobre M Vezes T² sobre 2 Tá? Então Quem vai ser minha DDP, tá? Minha DDP, então, vai ficar U é igual a E vezes D0 Mais 2V0 Menos Pra esquecer Eu comi um T aqui, né, turma? Comi um T aqui Que é Sobre M T² sobre 2, né? Então Se eu fizer a distributiva aqui Então você vai ter que U É igual a E D0 Mais 2V0E Vezes T Menos QE Sobre 2M Sobre 2M É Aqui vai ficar, no caso, E ao quadrado, né? T², né? Você percebe que isso aqui é uma função do segundo grau, né? É uma parábola Com concavidade para baixo, né? Porque o A é negativo, né? Perceba que aqui o C Vai ser E Vai ser E Vai ser E O B vai ser 2B0E E o A seria É Menos, né? Q E quadrado Sobre 2M Tá? Então a única resposta aí Que seria a letra Seria a letra A, né? A única resposta seria a letra A Então a parábola Com concavidade para baixo, né? Dessa estrutura aqui, tá? Então a única resposta seria a letra A Única resposta seria a letra A Por que tá desacelerando? Porque a força, né? A força elétrica Que é a força resultante Tá no sentido contrário da velocidade, né? Então ele vai Ele vai começar a parar, né? Ele vai começar a parar Espera aí, professor Explica de novo esse negócio, hein? De a concavidade Tá virada pra baixo Se eu É uma parábola Isso aqui é uma parábola O que é que é isso aqui? F de X não é igual a Eu entendi essa parte Eu só entendi a explicação final Que o senhor deu aqui agora No sentido da nossa Quando você tem uma parábola Quando você tem uma parábola assim Tá? Imagine que você vai ter agora Sei lá Um F Sei lá Um F de X igual Sei lá Menos 5X quadrado Mais 3X Mais 5 Por exemplo Como é o desenho dessa parábola Ela não vai ser Ela não vai ser uma coisa assim, ó Ela vai ser concavidade para baixo, né? Ela vai ficar assim, né? Então, por isso que Aqui perceba que O U depende do tempo Tá vendo? Aqui é T Aqui é T quadrado Então o U depende do tempo De forma quadrada Porque isso aqui é uma parábola Então por isso que eu tô falando Que é a concavidade para baixo Porque o A é negativo, entendeu? Assim como essa aqui Assim como esse exemplo Sim, eu entendi essa parte Eu só não entendi Quando o senhor foi pro desenho Eu só tava explicando pelo desenho Eu não entendi essa explicação Não, qual é a única figura Que é a parábola Que é a parábola É concavidade para baixo É essa, né? Sim Essa aqui não pode, né? Essa não pode Essa não pode Essa não pode Não é linear E não pode E não pode ser a letra B Porque tá concavidade para cima, né? E você vê aqui Que o A é negativo Esse aqui é o A O A é esse termo aqui O A é negativo Se o A é negativo A parábola tá com Concavidade para baixo, né? Seria esse assim Entendeu? Entendi Beleza, hein? Sampaio disse que a internet dele caiu Mas ele tava online Ele caiu Ele entrou e saiu Vitano, você quer que eu faça qual? Ah, pode falar, Vitória Desculpa Desculpa, Vitória Não, eu só ia avisar da questão dela Ah, tá, tá bom Tá bom Qual seria a questão? Você entendeu, Vitória, essa questão aí? Entendi sim, professor Obrigada De nada Qual é a questão, então? A questão 10 Da página 268 Professor Campo Eletro Peraí, deixa eu voltar aqui Questão 10, 268 10, questão 268 Pestão 10, né? É da APA, né? Isso, essa mesmo Tá, vamos lá Vocês querem tentar fazer? Vocês querem tentar fazer? Ou vocês? Professor Essa eu já tentei Particularmente Não consegui Então, comenta Paz Você, Vitória? O senhor Tinha até feito ela Bem no início Do plantão Só que Eu anotei aqui Mas mesmo Relento E tentando fazer de novo Eu não consegui entender Aí se o senhor Pude fazer, por favor Entendi, tá Tá bom, então Então vamos fazer o seguinte Me dê dois minutos aqui Que eu vou tirar aqui O negócio do forno Que eu acho que vai queimar E eu já volto Peraí Pronto, terminei Olha só Olha só o que está acontecendo Nessa questão aqui, tá Uma partícula de carga Queima-saima É lançada com velocidade V Perpendicularmente Ao campo elétrico Uniforme Produzido por placas Paralelas de comprimento L E separadas Por uma distância D A partícula Penetra Num ponto Equidistante Das placas Ou seja D sobre 2 Para baixo E D sobre 2 Para cima E sai tendiciano A borda A borda Da placa superior Conforme apresentado Na figura Desprezando os efeitos Desprezando as ações Gravitacionais A intensidade do campo elétrico Pode ser calculada por Olha só A partícula A partícula foi lançada Com V Se ela foi lançada Com V Alguma força Jogou lá para cima Não foi? Vocês concordam ou não? Sim ou não? Sim Alô? Itana Eu quero que você participe aqui Viu Itana Bastante comigo Se você quiser tirar o áudio Pode tirar Então Você concorda que Você concorda que Teve uma força Que jogou A partícula Para cima? Concordo sim Se ela foi para cima Deve ter Existido Uma força Que jogou Ela para cima Que força Seria essa A força Elétrica Isso A força elétrica Então a força elétrica Ela estaria para cima Não tem peso Não tem nada aqui Então está tranquilo Então a força elétrica Aqui está para cima Ele mandou desprezar Os efeitos gravitacionais Então você não tem Gravidade aqui Nesse caso Você não tem gravidade Olha só Como você só tem força Na direção vertical Então aqui meu eixo Ele está orientado assim Y X Tá? Como você só tem força Na direção vertical Então na direção horizontal Turma É um movimento Retilíneo uniforme Tá? Se não tem força É um movimento Retilíneo uniforme Então já você pode falar Que L É igual a V Vezes T Ou seja A distância que ele percorre Aqui É igual a velocidade Horizontal De saída Vezes o tempo Que ele percorreu Tempo que ele gastou Perdão Para chegar até aqui Né? Todavia em Y Como você tem uma força Né? Então ele não pode ser Um movimento mais Retilíneo uniforme Ele tem que ser Um movimento variável Se essa força For constante Esse movimento Vai ser Retilíneo uniforme Variado E a pergunta é Essa força é constante? Essa força elétrica Que atua sobre a partícula É constante? Sim Por quê? Porque ele fala Aqui na questão Que é um campo elétrico O quê? Uniforme Se é uniforme Ele não muda Tá? Se é uniforme Ele não muda Então você pode escrever Que a força elétrica É igual a carga Vezes o campo Tá? Então perceba Que na direção Vertical Você tem uma Frerelação de que tipo? Como a única força Que atua É a força elétrica Então a força Resultante É igual a força elétrica Logo MA É igual a Q Vezes E Então A É igual a Q E sobre M Tá? Beleza? Então aí O que é que ocorre Tá? Considerando Que O meu Y Inicial É zero Aqui Da onde a partícula Começa Então eu vou escrever Equação horária Y É igual a zero Como ele foi lançado Horizontalmente Ele só tem velocidade Na horizontal Aqui Então a velocidade Inicial Y É zero Tá? A aceleração Vai estar pra cima Né? Essa aceleração Aqui ó Tá no mesmo sentido Da força resultante Então ela vai ser positiva T ao quadrado Sobre 2 Então Quem vai ser A distância Que ele vai andar Professor? Olha Vai ser D sobre 2 É igual a Q E Sobre M Vezes T ao quadrado Sobre 2 Tá? Então perceba Que ele vai andar Aqui é justamente O que ele vai andar Né? O Y final dele Já que esse Y Zero é aqui Tá? Então aí Né? Você pode tirar o tempo Né? Daqui Né? Que é L sobre V E substituir aqui embaixo Então aí você vai ter o seguinte Ó Eu posso cortar esse 2 aqui Né? Então vai ficar D igual a QE Sobre M Vezes L sobre V Ao quadrado Tá? Então É D É igual a QE L quadrado Sobre M V quadrado Né? M V quadrado E ele quer o campo Né? Então o campo Turma Vai ser quem? É só isolar o campo Vai ficar M V quadrado D Sobre Q L Quadrado Tá? Então esse aqui seria O campo elétrico Entre as placas E que é dado pela letra Pela letra D, né? A letra D M V quadrado D Sobre Q L quadrado Letra D Dúvidas? Pode falar Pode falar Alô? Tá mutada aí Se tiver falando Tá mutada Não tô te ouvindo Tá de boa aí, Cauã? Beleza? Você tá sumida aí, rapaz? Professor, eu interrompi Itana sem querer Desculpe, Itana Eu ia falar que eu não entendi Se eu podia explicar de novo Além de raciocínio Qual parte você não entendeu? A partir do Y Olha só Você concorda que no Y Você só tem uma força Né? Que é a força elétrica Né? E a força elétrica É a própria força resultante Né? Então eu acho a aceleração Com que a partícula vai subir Fazendo que a força resultante É igual a força elétrica A força elétrica É Q vezes E A força resultante É M vezes A Então a aceleração É QE sobre M Tá? E eu uso a equação horária Tá? Essa equação horária Tá dizendo como é que O eixo Y, né? A distância em Y Varia com o tempo, tá? Então como eu botei O meu Y igual a zero Exatamente onde a partícula tá Você pode botar Onde você quiser, tá? Então ficou zero Que aqui seria o Y zero, né? Isso aqui seria o Y zero Que é zero Isso aqui seria o O VOY Que eu também botei É zero Por quê? Porque isso aqui é um lançamento horizontal Você só tem velocidade inicial Na horizontal Você não tem velocidade em Y Então por isso que aqui Que é zero também Mas até ao quadrado Sobre dois, né? Então o A Eu já achei aqui, né? QE sobre M E o Y final, né? Se aqui é zero O Y Aqui é zero, né? Essa linha aqui É zero Então o Y final É D sobre dois, né? D sobre dois Então Eu substituí o tempo, né? O tempo total É L sobre V Substituí aqui Aí ficou D Cortei o dois também, né? Então ficou D igual a QE Sobre M vezes QE sobre M Vezes L sobre V ao quadrado Elevando ao quadrado aqui Depois isolando o E E igual a MV quadrado D sobre QL quadrado Que é letra Letra D, tá? Só mudam as ordens dos fatores ali Entendi Entendi E Tana, diga aí, Tana O que foi que pegou? Não, professor Eu só ia falar que tá muito tranquilo Que eu tinha entendido Entendi Beleza Tranquilo aí, pessoal? Beatriz, tem alguma questão, hein, Bia? É não, professor Infelizmente Não tem não, né? Eu tô um pouco atrasada em física Eu vou voltar a estudar E semana que vem Tá bom Sampaio, tem alguma questão, hein, Sampaio? Rapaz, eu tenho Algumas Algumas Tá, manda aí Manda pra nós que a gente resolve Se a gente souber Tá, eu tô com o módulo aqui Rapaz Diga aí Eu vou botar aqui Tem Tem essa questão 24 da AFA De MHS Da página 124 Tá Vocês já aprenderam MHS? Sim Foi pra aula da gente Passada foi MHS Ah, tá Questão 120 Página 124, né? Sim Aí depois Deve que Sampaio Mandar pro senhor E o senhor Poderia fazer Essa 20 da Da pré Peraí Calma aí Calma aí Calma aí 124 Questão qual? Questão 24 24 Beleza Tá bom Então vamos fazer essa primeiro Vamos fazer essa primeiro E aí depois eu vou fazer a de Sampaio Beleza? Eu vou fazer essa Essa 124 Questão Questão 24, não é isso? E depois eu faço a de Sampaio Beleza? E aí depois eu volto pra você de novo Pode ser assim? Aqui Beleza Pode ser assim, Sampaio? Tá de acordo? Tá de boa Só de boa Só me diga qual é a página Qual é a página que você tem? É a MHS também, não? Não A minha é Já é É de elétrica Elétrica, tá bom Beleza, então Olha só É uma questão aqui de Ó Uma mola ideal De constante elástica K Depois de sofrer A deformação X Então ela tava aqui Então essa mola aqui Ela tem constante elástica K Ela sofreu uma pequena deformação Aqui X Que ele falou aqui na questão Lança um bloco de massa M Verticalmente para cima Até uma determinada altura H Conforme ilustra a figura abaixo Então perceba aqui H Em relação à posição de deformação Desprezando qualquer força De qualquer forma de atrito E considerando desprezível A massa da plataforma Sobre qual o bloco se apoia O modo da velocidade do bloco Que o bloco possuirá Passar pela metade Dessa altura É dada por Então ele quer saber, né turma Ele quer saber aqui Vou colocar aqui Vou tentar fazer aqui o desenho Ele quer saber, né Quando esse bloco tiver É H sobre 2, né Ele quer saber Qual é essa velocidade, né Concorda ou não? Vocês concordam comigo ou não? Não é isso que ele quer saber? Sim, sem medo E lembre que ele tá medindo Em relação à deformação, né Medindo em relação à deformação Então nesse caso Seria, tipo A altura É H mais X Sobre 2? Não, calma Não, não, não H H é da onde ele tá deformado Até aqui, né Então H sobre 2 Seria isso aqui Como eu coloquei aqui Exatamente aqui Exatamente isso aqui Tá vendo? H sobre 2 seria isso aqui Ele tá contando a deformação aqui, tá? O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que aqui O PHR é aqui, tá vendo? Porque ele tá dizendo que Onde tá o bloco deformado Com a mola É onde a altura é zero, entendeu? Então é o PHR É onde a energia potencial gravitacional É nula, tá? Isso é a definição do PHR Então olha só Então olha só O que é que você pode fazer, tá? O que é que você pode fazer? PHR é o quê? Plano horizontal de referência É onde a sua energia potencial gravitacional Não é nula, tá? Opa Essa é a definição do PHR Então perceba que ele tá falando aí A altura, né Ele tá falando a altura Em relação à posição da mola deformada, né Ele botou H Então é justamente que nessa região aqui Que é o PHR, entendeu? Aí o que é que ocorre, né Tudo? O que é que ocorre? A gente pode fazer o seguinte, né A gente pode fazer o seguinte Perceba que sua resposta Não está em função de H, né Só está em função da deformação E da Então eu vou fazer do jeito convencional Eu vou chamar aqui de A, tá? E aqui de B, tá? Aí você vai conservar a energia Porque não tem atrito, né? Então a energia mecânica em A É igual a energia mecânica em B A energia mecânica em A é quem, professor? Olha, ele tem velocidade Não tem velocidade, não tem nada Então vai ser só a deformação da mola Igual a quem, professor? Isso é igual a mv² sobre 2 Mais mgh2 O problema Oi? Tipo, lá em B Na verdade Ah, sim, sim É porque eu estava olhando por uma ordem Verdade, verdade Entendi agora Tá tranquilo Que eu troquei Eu ia perguntar Por que que tinha energia cinética Se estava parado Só que eu inverti Troquei A com B Ah, não, é O problema é o seguinte aqui, ó O problema é que a resposta Não está em função de H, né? Então você precisa Arranjar um jeito Que elimina H Olha só o que eu vou fazer, tá? Quando ele atingir Essa altura H Você concorda comigo Que a velocidade dele é nula, né? Por que, professor? Só porque é a altura máxima, né? Até uma determinada altura, né? Ele atinge até A determinada altura Então essa H é a altura máxima, né? Então eu vou eliminar esse cara Dessa forma, ó A energia mecânica em A É igual a energia mecânica em C, tá? Então, ó Kx² sobre 2 É igual a Mghzão, tá? Então perceba que Mghzão é igual a Kx² sobre 2 Então, no lugar desse Mgh aqui Eu vou botar Kx² sobre 2 Então, olha como vai ficar Vai ficar aqui Kx² sobre 2 É igual a Mv² sobre 2 Mais Mg Em vez de botar Mghzão Eu vou botar Kx² sobre 2 Dividido por 2 Tá? Então no lugar do Mghzão Eu coloquei o Kx² sobre 2 Então vai ficar o quê? Vai ficar Kx² sobre 2 Igual a Mv² sobre 2 Mais Kx² sobre 4, né? Então vai ficar o quê, turma? Vai ficar aqui Kx² sobre 2 Menos Kx² sobre 4 Igual a Mv² sobre 2 Isso aí vai dar quanto? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4, né? Isso aqui vai dar Vai dar 3 Kx² em cima Se eu não me engano Não Não, 3 não Vai ficar Kx², né? Exatamente Isso aí mesmo Vai ficar Kx², né? Kx² Isso é igual a Mv² sobre 2 E aí você corta aqui, né? Então você vai ter o seguinte Você vai ter que V² é igual a Kx² Kx² sobre 2m E a velocidade por sua vez vai ser quem? Vai ser Kx² X raiz de K Sobre 2m Na letra D As postas são O Rafa, Tira uma dúvida minha Duas na verdade A primeira é Lá em cima Logo no Quando você conservou a energia mecânica No ponto A energia potencial gravitacional Ficou sobre 2 Aí essa parte eu não consegui entender Não é energia potencial gravitacional É porque é o seguinte A altura é H sobre 2, né? Ele falou que ele quer a velocidade Quando passar pela metade dessa altura, né? Então a energia potencial gravitacional é Mg Vezes a altura, né? No caso, essa altura, né? Essa altura que ele falou Vai ser H sobre 2 Que eu quero achar a velocidade Quando a altura for H sobre 2 Por isso ficou Mg H sobre 2 Ah, me liguei, me liguei Eu tinha achado que Por causa disso Ah, me entendi Outra dúvida minha Como é que eu vou fazer assim Na questão Pra identificar na hora Que eu vou ter que trabalhar com energia? Toda vez que você tiver Toda vez que você tiver força variável É melhor ser bom Você trabalhar com energia Força variável como assim? Perceba que a força elástica É uma força variável, né? Sim Então Como é que você vai achar Uma velocidade De uma força variável, entendeu? Então é bom sempre trabalhar com energia Que é mais fácil Entendeu? Então toda vez que ele pede Velocidade, por exemplo De uma força variável Para trabalhar com energia É melhor, isso Sim Você só precisa dos pontos finais E iniciar E você não precisa do trajeto Então você não precisa achar Porque se você não precisa achar A aceleração, né? Vai ficar uma aceleração variável Então fica difícil de achar A velocidade, né? Entendi Diferente dos problemas De MRV, entendeu? Aí você passa o Sampaio Agora aqui Você fala de Força variável Que faz uma questão aqui Beleza Todo mundo entendeu Essa questão aí É uma questão apenas De conservação da energia, né? Beleza aí, turma? Sampaio, manda aí É, 321 Questão 6 Eu acho que ela até O senhor vai fazer Acho que ela até é fácil Mas é porque eu tenho dificuldade Quando é Essa paradinha assim De desenvolver o negócio Fácil É relativo, né? 321 Questão C, né? É 321 Questão 6 Não, essa questão Não é fácil, né? Já perderam Essa parada de potência, né? Já Ok Olha só Desculpa O áudio tá bom agora, né? Eu comprei um microfone novo Tá bom o áudio, né? Tá Tá de boa Tá, né? Eu comprei um áudio Um microfone novo aí E agora tá melhor ainda? Melhorou mais? Melhorou, né? Ficou mais alto Mas o ruído De fundo aumentou Então eu posso diminuir Melhorou agora? Melhorou Pronto, beleza É Olha só Olha só Parte De um circuito elétrico É construído por 6 resistores, tá? Ômicos Cuidado a resistência elétrica Estão indicadas Ao lado de cada resistor Na figura abaixo Se a DDP Entre os pontos A e B É igual a U Então ele tá chamando Que essa DDP aqui Ó, Sampaio É U, né? Essa DDP aqui É U, né? Que ele falou aí, né? Pode-se afirmar Que a potência dissipada Pelo resistor R3 É igual a Olha só É Perceba que isso aí É um É uma coisa complicada, né? De enxergar Mas olha só É Perceba o seguinte Você pode calcular A potência dissipada, né? Como sendo U ao quadrado Sobre R, tá? Aí, olha só Ele quer no resistor R3, né? Quem é o resistor R3 É esse aqui, né? É esse cara aqui, né? Olha só Uma forma prática De fazer isso É o seguinte Você concorda com mim? A gente pode escrever Isso aqui da seguinte forma Eu vou chamar Esse ponto aqui De C, tá? Beleza? Sim ou não? Isso aqui é um potencial Diferenferente Então eu tô te falando o seguinte Que o AC Quem é o AC, professor? É VA Menos VC E UCB Quem é o UCB? Quem é o UCB? É VA É Opa É VC Menos VB, né? Se você somar Sampaio As duas coisas Você vai encontrar Que O AC Mais UCB Vai te dar quem? VA Menos E quem é isso aqui, Sampaio? É O C de AB Que é o U, né? É o U de AB Ah, é É o próprio U É o próprio U que ele deu Então O AC Mais UCB É o próprio U Esses caras estão em paralelo? Não, né? Eles estão em séries aí, né? Estão em séries Então Quanto maior Se um é o dobro da outra O que é que você pode falar da DDP? Ó Se você Se você aumenta a resistência, né? O que é que vai acontecer com A resistência Um é o dobro da outra, né? O que é que você pode falar da DDP? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, rápida Por que É Não é Tipo UBC Sabe? E é VB menos VC E é ao contrário UBC? Como UBC? Como assim? Ah, porque não Ah, não Porque eu estou considerando O A como o polo positivo E o B como o polo negativo Só isso Ah, tranquilo Mas se você considera Isso ao contrário Eu poderia também Aí ficaria UBC Só isso Entendeu? Mas pouco importa Quem você considera o positivo Vai dar a mesma coisa Beleza? Olha só Eu posso tentar até desenvolver um pouco mais essa questão Mas eu acho que já sai assim Mas olha só Eu vou chamar isso aqui de D, tá? Esse é o último nó que eu vou precisar numerar, tá? Então vamos reescrever esse circuito? Ó Eu vou reescrever o circuito assim, ó O maior potencial é A Depois vem o segundo maior potencial O que seria o segundo maior potencial aí? É isso Eu fiquei na dúvida O segundo maior potencial seria D, né? Porque Porque de A pra C A resistência é maior do que de A pra D Então se a resistência é maior A queda é maior A queda de potencial é maior Então o D é maior que o C Então o D tem que vir aqui, ó E depois o C E por último o B Ó Entre A e D tem quem? Entre A e D tem... Ó Entre A e D você tem quem? Você tem essa resistência aqui, ó Quem é a resistência? R Entre D e C você tem também quem? R Entre A e C você tem quem? 2R Entre C e B você tem quanto? 4 4 4R 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 Não é isso? E entre A e B você tem quem? 2R Olha o que você fez com o circuito Não vai precisar botar também Com esse B e D, não, né? Precisa Ah, ainda tem B e D, né? Que é 2R Que é o quê? No caso seria DB, né? Não BD Seria DB Você tá vendo que tem uma coisa meio bizonha aí? Porque você tem um... Olha só, vamos lá A corrente vai vir aqui Vai vir uma parte aqui Uma parte aqui Depois ela vai... Ela vai, né? Chegar nesse nó aqui Não é tão fácil Esse circuito não é tão fácil Pra saber quem tá em paralelo Quem tá em série, né? Eu não acho que é tão fácil assim, entendeu? Quando você vê um circuito Quando você bota alinhado E você vê um desenho desse tipo Porque você não sabe, né? O que é que vai acontecer com... Por exemplo Como é que eu vou tirar aqui o equivalente De A e A C, entendeu? Porque entre A e A C tem essa banda aqui Desse cara aqui Toda vez que isso acontecer Você tenta fazer isso Como se fosse uma ponte Tá? Como se fosse um losango, tá? Então da seguinte forma Aqui vai ser o A Aqui vai ser o B Aí aqui eu vou colocar... Eu vou colocar o D aqui Tá? E vou colocar o C aqui, tá? Vou colocar o C aqui Então, olha só É... Entre A e D vai ter quem? Entre A e D vai ter... Ficou feio, peraí Entre A e D vai ter... Vai ter R Entre D e B vai ser... 2R Entre A e C, professor Entre A e C vai ser 2R E entre... Professor... E entre C e B é quem? C e B é 4R Professor, entre D e C tem 1 também Não tem, professor? Tem, que é R Olha aqui, ó Olha como ficou mais fácil E entre A e B tem quem, professor? A e B tem esse aqui, ó Professor, mas essa resistência aqui no meu O que é que acontece? Olha só Se você multiplicar essa resistência com essa É igual a essa resistência com essa? Ou seja, 2R vezes 2R É igual a R vezes 4R? É aquela lei de Whiston Uma coisa assim, Whiston Isso é igual? Isso é igual? Sim Se isso acontecer e você tem aqui a chamada ponte De Whiston Isso aqui é uma ponte de Whiston Entendeu? Entendeu, Sampaio? Então, necessariamente, ó Esse resistor não vai passar corrente Se não vai passar corrente Ele não entra nos seus cálculos Que resistor é? Entre D e C Entre D e C O R e 6 Ele não entra nas suas contas Saquei Pô, professor E agora? Agora fica fácil, né? Agora fica fácil Pô, professor, como assim? É só você fazer o seu desenho Apagando Esse danadinho aqui, professor É É mesmo, professor Com certeza Então, toda vez que você vê o Agora Perdi aqui a coisa, peraí Peraí, galera Que agora deu uma pane aqui no sistema Peraí, peraí, rapidinho O fone estava estourado aqui Então, agora pode falar Ó, Rafa, você se lembra Aquela questão da PrEP Do ano passado Se não me engano Que caiu a imagem Idêntica a essa E aí deu que exatamente Aqueles dois pontos D e C Estavam em curto Acho que você não lembra assim Tipo, eu falando Mas... Não, aquela questão da PrEP É diferente Aquela questão da PrEP é diferente Ele, esses mesmos dois pontos Está em curto Por causa Dessa ponte de Winston também É, esse ponto aqui É por causa da ponte de Winston Mas lá da SpaceX era outra Era outra coisa Não era isso, não Ele falava que o potência Era o mesmo já É diferente a questão Então, olha só Então, é isso aqui que acontece Entendeu? É isso aqui que acontece Então, você tira essa resistência Da jogada Olha só Então, ele quer Ele quer de R3, né O Sapaio R3 é entre A e C, né Então, R3 é esse aqui Então, você está vendo Que isso aqui tudo é U Então, esses dois resistores A, C, C e B Estão em série, né Está vendo? A, C, C e C e B Estão em série, né Está vendo? Estão em série, está vendo? A corrente vai chegar aqui Vai dividir uma parte para cá Uma parte para cá Né? I1 E aqui I2, né E aí depois vai se juntar aqui Como I, né Que é igual a I1 mais I2 Pela lei de Kichop, né E aí vai Aqui está a sua DDP Se você quiser colocar Não tem problema nenhum Então, olha só Olha só, turma Então O que é que ocorre, né É Com a DDP Você sabe que UAC mais UCB É U, né Como eu já falei aqui Então, você está percebendo Que como essa A corrente que vai atravessar Essas duas resistências São iguais Então Você Quem é que vai ter a maior DDP? UCB, né Na verdade, né Por que, professor? Porque UCB A resistência de UCB É duas vezes maior Que a resistência de UAC, né Então você pode falar Que UCB, na verdade É duas vezes A DDP de UAC Por quê? Porque a resistência É duas vezes maior Se a resistência é duas vezes maior E as resistências Estão ligadas em série Então as DDPs Serão duas vezes maiores Então vai ficar UAC Mais 2UAC É igual a U UAC Igual a U Sobre 3 E UCB, né UCB UCB Bom, ele não precisa nem achar UCB Mas vou colocar aqui Só pra você lembrar Mas o que era é UAC, né UAC Que é R3, né Que ele bota aqui É mesmo, professor? É Então agora Eu calculo a potência, né A potência dissipada Vai ser quem? Vai ser U ao quadrado Sobre R, né Então U ao quadrado Vai ficar U sobre 3 Ao quadrado Sobre R, né É mesmo, professor? É Quem é o R? O R é 2R, no caso, né Então vai ficar Ele deixou aí Pronto Vai ficar a letra A já, né 1 sobre 2R Vezes U sobre 3 Ao quadrado Letra A Percebeu, Sampaio? Que ela não é fácil? É Eu não tinha visto Esse negócio do tipo De fazer a ponte De... É Toda vez que você vê Um circuito Muito complicado Você tenta fazer Exatamente isso que eu fiz aqui, ó Você resolve assim As questões de circuito? Não Tem que fazer isso aqui Uma vez que você vê Uma vez que você faz isso aqui Você vê que tem um problema aqui, né Por exemplo Se você quiser tirar A resistência equivalente Entre os pontos A e C Você vai ver que vai ter Esse cara aqui, intruso Que você não sabe quem é, né Vai ficar difícil, né Então toda vez que tiver esse desenho Você já vai pra uma ponte E aí provavelmente Vai ser uma ponte mesmo, entendeu Então, por quê? Porque o produto dos extremos aqui São iguais, né Agora, professor Como é que Como é que você escreve Essa caleta Tipo, botar A Experiência Experiência Ah, não Isso aí Você sempre quando escreve Você sempre vai escrever Do maior pro menor potencial Então você tem que escrever A, D, C, B Não, eu tô falando embaixo De tipo, organizar Ah, tanto faz Se for o D em cima Ou o C embaixo Tanto faz Mas o A é o primeiro E o B é o último Então os dois lados Os dois vértices ali Do losango Tem que ser o A e o B, né O A é o maior E o B é o menor E qual foi a corrente Que não entrou Foi a D, C C, D no caso É, C, D Exato Não passa corrente ali Eu tirei o resistor Tinha um resistor ali Eu apaguei, né Aham Apagou Apaguei Porque não vai passar corrente ali Deixa só Rapidinho Só pra eu acabar De copiar isso Termino Todo o tempo do mundo Mas o bizu é o seguinte Toda vez que você Vê um circuito assim Nessa cara Já vai Já vai Tentando transformar Num losango Entendeu Que aí Esse é o bizu Como é que você faz isso Por essa experiência Isso aqui é experiência Isso aí daqui pra cá É experiência Então você já vai Fazendo isso Entendeu E a resposta é letra A, né Olhou aí o gabarito Deixa eu ver aqui Essa aqui é de combate Já Não sei É letra A Seja de combate Letra Perceba que eu não precisava Fazer nada desse cálculo Eu já sabia isso aqui Já poderia ter feito Entendeu Mas eu fui explicando aqui E tal Pra ficar mais didático Se você quiser Eu faço aquela da SpaceX também Do ano passado Não sei se tá no módulo Se não tiver no módulo Se você Se não tiver no módulo Eu pego Alguém quer que eu faça Desse para a SpaceX Do ano passado, hein Pode ser Pode ser Porque tipo assim Toda vez que eu vejo Tipo Um Um desenho, né Desse formato Que tem um osango E aí tem um fio no meio Passando por cima Eu já penso em Colocar dessa forma Que você desenhou do osango Já penso em colocar assim de casa Tô aqui Mas nem sempre Nem sempre isso vai ser verdade Entendeu Nem sempre a ponte de Whitson Vai estar chamada Ponte de Whitson Equilibrada Entendeu Nem sempre Ela só vai Só não vai passar corrente no meio Se o produto das extremidades aqui Foram iguais E pode ser que não seja igual Em algum momento Aí não vai ser A ponte de Whitson Equilibrada Entendeu Então você não pode dizer Que no meio Não passa corrente Aí vai ser mais complicado De fazer as contas Entendeu Mas isso nem sempre é verdade Só é verdade Se o produto dos extremos Ou seja R vezes 4R Igual a No caso A resistência de AD Vezes a resistência de CB Igual a resistência de DB Vezes a resistência de AC Entendeu Se eu quiser fazer da PREP Você quer que eu faça da PREP Você falou que tem outra questão aí Pode ser Pode ser Mas vamos fazer isso É 20 Do É de que é essa questão? De Primeira É Pra ir da página 123 123? 123? Sim A da SpaceX? Ela mesma É a questão 20 da 123 Essa é a mesma Não é isso? É a mesma Beleza Então vamos fazer aqui então Essa questão é a mesma Aqui É de um bloco No plano inclinado, né? É Essa questão caiu quando No SpaceX? Recente, né? Rapaz É que o modo Eu não coloco o ano Infelizmente Vamos lá Sampaio Terminou aí, Sampaio? Já Já acabei Pode passar Beleza Questão boa O Sampaio Não era fácil Não Tá gravando, né, pessoal? Tá Então vamos Vamos fazer então aqui do Do Cauã, né? Itana Vitória Itana Vitória É Se quiser perguntar Mais aí Pode perguntar, tá? Vou mandar uma questão Pra você A segunda questão Que eu tô falando Lá no WhatsApp Porque ele tem no módulo não Vocês querem um plantão presencial Ou é Beatriz? Vocês queriam um plantão presencial? Eu acho Eu quero Tipo, mas teria que ser no final de semana, né? Ver um final de semana Um sábado E que não Vai ter simulado Um sábado Um sábado depois do Um sábado depois da aula do SpaceX Se quiser esse sábado Pode ser esse sábado, por exemplo Fala com a Tem simulado Tem simulado, né? Pode ser próximo sábado, então Próximo sábado o quê, rapaz? No sábado eu tenho receio Ah, próximo sábado é essa Um plantão online Ô, presencial Por mim, era o sábado o dia todo Não vou mentir Depois do simulado é aula Mas É, sei lá Tem que ver Só são duas horas de aula Não é nem muito tempo de aula, né? É, tipo Pegava no sábado Depois do simulado A semana da frente Eu vou falar Fala com o Hélio Vocês aí Me diz Vou falar Vou falar com o Hélio Aí na terça-feira A gente não faz, entendeu? Entendeu, Beatriz? Você fala com o Hélio aí É falar com o Hélio E com o pessoal da turma também É, fala com o Hélio Isso Olha só Se vocês tiverem mais dúvidas Vou começar rapidinho Dia de sábado O senhor já tá lá no curso, né? Você dá aula Dia de sábado Pra turma da Rafa, né? Eu dou aula até meio dia e cinquenta, entendeu? Na turma da Rafa Entendi Mas vai continuar dando aula? Ou vai acabar agora depois da prova? Vou continuar Não, vou continuar Ó, entendi Então a gente vai Vamos sábado à tarde Tá Tá bom Valeu Valeu Então, olha só, turma Então, aí Vamos fazer o seguinte, então Se vocês tiverem Fala com o Hélio, então Você fica responsável por isso, então, Beatriz Fala com o Hélio, então E aí você me fala, entendeu? Se você não me falar nada Vai continuar online Se você me falar Eu falo com o Hélio Vou falar com o pessoal, né? Pra poder não marcar Isso Primeiro fala com o pessoal Veja se a galera vai E depois fala com o Hélio Aí o Hélio me fala E aí eu vou no sábado E aí eu já fico direto, entendeu? Pronto, pronto Aí seria depois da aula da turma da Rafa, entendeu? Pronto Seria depois Se vocês tiverem mais dúvidas Aí pode mandar também Beatriz, Itana, Vitória Se quiser mandar mensagem no privado Aqui eu tô olhando as mensagens Tá bom? A página, Itana, é a seguinte É a página Deixa eu ver aqui 123 Questão 20 Deixa eu escrever aqui, ó Página 123 Questão 20 SpaceX Tá? Beleza? De nada Vamos lá, então, pessoal Olha só No plano inclinado abaixo Um bloco homogêneo Encontra-se sob a ação de O-forço Em intensidade F Igual a 4 N, tá? É... Constante e paralelo ao plano Então ela é constante Já tá falando O bloco percorre a distância AB Que é igual a 1,6 metros Ao longo do plano Com velocidade constante Isso aqui é importante Bom frisar, tá? Desprezando os... Se a velocidade é constante O que você pode falar da aceleração? MRU É igual a zero? Isso Exatamente Igual a zero Desprezando-se o atrito Então a massa do bloco E o trabalho realizado Pela força peso Ó, ele quer saber É... Ele quer saber a primeira coisa A massa do bloco Ele quer saber a massa do bloco E depois o trabalho realizado Pela força peso Quando o bloco se desloca Do ponto A Até o ponto... Para o ponto B, ó Eu já elimino de cara aqui, ó Já elimino de cara aqui, ó Essas D e E, tá? Porque o trabalho Não pode ser positivo Já que ele tá subindo O trabalho do peso Tem que ser negativo Então já tá aí Eliminada D e E Se tiver no gabarito aí Não quero nem ver o gabarito Não precisa me falar Mas se tiver D ou E Já tá errado no módulo Então só pode ser A, B ou C, tá? Você só vai trabalhar Nessas opções aqui Então eu... Se você não souber Você chuta qual aí? Ó, de cara aqui, ó Você tá vendo que 4 raiz de 3 tá repetido E 8,4 também tá duplicado Eu marcaria a letra A De cara Sem fazer a questão Letra A Letra A na hora Que questão é? Eu perdi o número da questão É questão 20 É questão 20 Tá no chat Tá no chat Eu marcaria a letra A Sem fazer a questão Por quê? Porque 8,4 tá duas vezes E o 4 raiz de 3 sobre 5 Tá duas vezes Então é letra A Mas vamos fazer aqui, ó Então olha só Quais são as forças Que ator sobre esse corpo? Você tem o peso E você tem quem? Anormal, tá? Se você decompor Se você decompor aqui, ó Vai ter o PY E o PX Você sabe que o ângulo 60 Tá onde aqui, ó? O PY E o PY É, tá aqui Você sabe que o PY É P O 160 O PX É o P 160, tá? Como ele tá subindo Com velocidade constante Então você sabe que F É igual a PX, tá? Então, olha Em X Ele se movimenta em X, né? O meu X Logo pra salientar aqui O meu X tá assim, ó Então F é igual a PX, tá? Ele se movimenta na direção X Então F é igual a PX Então 4 É igual a P 160 Então daqui Eu já tiro o seguinte Que 4 é igual a 10M Vezes 160 É raiz de 3 sobre 2, né? Beleza? Olha Isso aqui Isso aqui dá Isso aqui dá 5, né? Então, olha só M É igual a 4 Sobre 5 Ais de 3 Racionalizando Vai dar 4 Ais de 3 4 Ais de 3 Sobre 15 Peraí, peraí 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 Peraí, pessoal Rapidinho Que é uma cachorra aqui Vem dentro de latim Desculpa aí, pessoal Achei que ficou doido aqui Então aqui 4 réis de 3 15 Sobre 15 quilos, né? Então daí Você já elimina Essa aqui, né? Opa Desculpa Já elimino essa, né? Vamos ver se eu tava certo E quem vai ser o trabalho Do peso, tá? O trabalho do peso Turma O trabalho do peso Vai ser quem? Vai ser o P Vezes H Quem é H? H é justamente A diferença de altura Entre o ponto A E o ponto B Ora, você sabe Que isso aqui é 60, né? Você vai ter um triângulo O seguinte, ó Você vai ter um triângulo H O Rafa O Rafa O que é o Rafa? Trabalho Ah, é porque o trabalho Eu tenho que É Trabalho da força peso É igual Ao É, verdade Aí seria tipo MGH, né? É porque é muita É porque tem muita Fórmula Tem muita 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 assunto com a fórmula MGH Acabo consumindo muita coisa O cosseno de 180 Por quê? Porque ele está Ele vai subir, né? E o peso está para baixo, né? Então Por isso que seria negativo, tá? Então o que seria esse H, né? Ou se você pegar o seno de 60, né? O seno de 60 é quem? É O seno de 60 é H Sobre 1,6, né? Então H É 1,6 Vezes Raiz de 3 sobre 2, né? Então H É 0,8 Olha Ele não Ele 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 deu um valor de H aí, né? Raiz de Raiz de 3 é 1,7, tá? Ó Você tem que saber essas coisas Raiz de 2 Raiz de 2 é 1,4 E raiz de 3 é 1,7 Você tem que saber isso, viu? Na hora da prova, viu? Você tem que saber Então 1,7, tá? Quanto é que dá isso aqui, turma? 1,36 Eu acho 1,36 1,36 Olha só Eu vou deixar assim, tá? Melhor Melhor modificando Eu vou deixar assim Porque eu vou matar com o raiz de 3 lá da massa É melhor mesmo O trabalho do peso vai ficar quem? Vai ficar menos 10 Vezes 4 Raiz de 3 Sobre 15 Vezes 0,8 Raiz de 3 Olha Então o trabalho do peso vai ser quem? Vai ser menos 10 4 Raiz de 3 Raiz de 3 Da 3 Sobre 15 Vezes 8 Sobre 10, né? Então, ó Corta aqui Esse aqui vai embora Vai ficar 5 Então vai ficar 32 Sobre 5, né? Errei 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 no chute É, dá 6,4 Dá 6,4, né, velho? 6,4 Então aqui, ó Vão dar menos 6,4 joules Então, a resposta seria letra B No chute, eu ia me lascar Por isso que é bom você saber física Olha, o trabalho do peso também, né? O trabalho do peso, ele pode ser como o trabalho de Px Mas o trabalho de Py também, tá? Só que o Py não realiza trabalho Porque é perpendicular ao deslocamento, né? Então o trabalho do peso é o próprio trabalho de Px, tá? Então isso aqui vai dar o mesmo resultado Ao invés de você usar Ah, só que aí o trabalho de Px vai ser quem? Quem é o trabalho de Px? Vai ser Px Vezes 1,6 Vezes Cosseno de 180, né? Porque o peso de Px tá pra cá E o deslocamento tá pra cá Tá? Então aí você vai dar a mesma coisa, tá, gente? Se você quiser fazer, pode fazer A Fonte tinha uma dúvida Tá ouvindo? Oi Tô ouvindo O trabalho O trabalho não é força vezes deslocamento? Se a força for constante Em módulo, direção e sentido Isso Aí o que acontece Eu... O trabalho Por que o trabalho da força Px envolve a altura? Porque Porque Quando você vai calcular o trabalho de uma força conservativa Você só olha os pontos finais e iniciais Então a distância Entre os pontos finais e iniciais É justamente H, entendeu? A distância vertical, né? Porque a força Px tá na vertical Então você vai olhar a distância vertical Entre os pontos finais e inicial Então o trabalho justamente dá Por isso que é PxH, entendeu? Porque a força O trabalho do peso é uma força conservativa Ou seja, independe do deslocamento Depende da trajetória Então se você tem aqui, ó Um ponto A e um ponto B Se você faz esse caminho Se você faz esse caminho aqui Se você faz esse caminho Tá? E você sabe que a desnível entre eles é H O trabalho do peso vai ser sempre menos pH Porque o peso é uma força conservativa, tá? Outra coisa E, por exemplo, o trabalho da força de atrito Seria Mi Vezes a normal Vezes a distância É Então a única A única força que vai envolver O único trabalho Peraí Barril H O único trabalho De alguma força que vai envolver a altura É a força peso Na verdade depende da situação do problema, né? Se você tem uma força que tá fazendo com que o corpo desça Ou suba Uma força, sei lá Na vertical Você vai envolver a altura, né? Nem sei Por isso que você tá falando É a verdade, entendeu? Então, por exemplo O trabalho da força elástica, por exemplo Seria O trabalho da força elástica Por exemplo KxD? Não O trabalho da força elástica É Kx² sobre 2, tá? Ah, verdade É porque a força elástica É uma força variável, tá? Então aí você tem que calcular O trabalho pela área da figura E aí a área da figura É um triângulo Então aí vai ficar Kx² sobre 2 O trabalho da força elástica Mas se você tem uma força constante Se você tem uma força constante, tá? Se você tem uma massa aqui Você aplica uma força F aqui Esse cara vai se deslocar assim Você pode decompor essa força aqui Em Y, em X, tá? E você pode calcular o trabalho da força Y Aí você vai ter que pegar a altura Tem que analisar o problema, entendeu? Não existe uma regra pra isso Então a distância vai variar sempre Entre a altura E o deslocamento Essa é a distância da... É, a distância horizontal e vertical, né? Dependendo do que você... A força depende da direção da força, né? Depende da direção da força Mas se, por exemplo Se a gente tá analisando A força peso em X Tipo, ele quer o trabalho da força peso, né? E não tem... Agora me pegou Porque eu facilmente Iria colocar aqui o trabalho Seria igual a... A força, né? O peso Vezes S1,6 Aí você ia errar É Ele ia errar Provavelmente Já que ele é 8,4 É Você ia errar Isso só seria O trabalho de PX E ele quer o trabalho Da força peso em geral, né? Ele quer o trabalho da força... É O trabalho da PX É igual ao trabalho do peso, né? Porque o trabalho de PY é zero Então no final das contas Se você calculasse o trabalho de PX Você teria que calcular O trabalho do peso Mas aí se você calculasse O trabalho de PX Aí sim Você ia pegar em 1,6 Se você for calcular O trabalho do peso Você vai ter que pegar O deslocamento na vertical Que é a altura Acho que eu entendi sim Então a energia... A não ser que você pegasse Por exemplo A não ser que você pegasse O seguinte Se você pegasse o 1,6 Se você pegasse o peso Ia você ter que pegar Entre o ângulo de... O ângulo de 30, né? Aí ia ser o cosseno de 30 Na verdade o cosseno de 30 não Porque seria negativo Teria que ser o cosseno de... De 150, né? Teria que ser o cosseno de 150 É, vai complicar mais sua vida Esqueça isso Porque o cosseno tem que dar negativo, tá? Tem que ser negativo Então... A... A energia... Então a fórmula de energia potencial elástica Vai ser igual a do trabalho Não é isso? É, na verdade... Na verdade não necessariamente Na verdade o trabalho da força elástica É menos a variação da energia potencial elástica Essa é a definição Entendi O trabalho da força elástica É menos a variação da força elástica Se a... Menos a variação da energia potencial elástica Se a... Se nessa variação da energia potencial elástica A energia potencial elástica inicial for zero Aí vão ser iguais, tá? Mas se não for Você tem que saber isso aí Mas essa é a definição Que o trabalho de uma força Conservativa É menos a variação da energia potencial Então o trabalho do peso É... É menos a variação da energia potencial gravitacional Por aí vai A última dúvida Eu prometo pra não consumir mais o tempo Da questão do jeito É... A gente só vai usar aqui O trabalho de alguma força É igual a força vezes deslocamento Vez o coseno do ângulo Se a força não tiver no mesmo... Que é na mesma direção O mesmo sentido do deslocamento É isso? Não Você só vai usar isso aí Força vezes deslocamento Vez o coseno do ângulo Se a força for constante Se a força for variável Você vai ter que calcular a área da figura Que vai te dar o trabalho Entendi Entendi Nesse caso ele falou que F é constante Então você pode calcular o trabalho de F Como força vezes deslocamento Vez o coseno do ângulo Mas se não fosse constante Aí daria problema Por isso que você calcula O trabalho da força elástica Como é que fica o trabalho da força elástica? A força elástica Ela varia com o deslocamento Que no caso é a elongação Então a força elástica está aqui Aqui está o deslocamento Que é a elongação Fica um... É uma reta, né? Então aqui você calcula a área dessa figura aqui Que é um triângulo Então por isso que fica Que o trabalho vai ficar aqui Força elástica Vez a elongação sobre 2 Base exaltura sobre 2 Aqui é x Aqui é a força elástica Então a força elástica é kx Então vai ficar kx vezes x sobre 2 Que dá kx ao quadrado sobre 2 Por isso que fica isso aqui Porque a força elástica é uma força variável E aí você calcula pela área da figura Obrigado Valeu Dúvidas? Acho que Sampaio... As meninas... Antes de... Porque eu já respondi Antes de... As meninas têm mais alguma dúvida aí? Você... Para dar... Todo mundo resolver algumas coisas Ser democrático aí na resolução de questões Eu ia passar para Sampaio Porque ele tem uma dúvida de circuito Vitória, Aitana, Vera... Eu não tenho um nome, professor Não tem não, né? Eu também não, professor Se eu quiser passar o nome para Sampaio, tudo bem Poxa, a minha já foi já Qual era aquela que eu estava aí duro? Qual? Ah, que o senhor resolveu Essa aqui? Aquela lá Você falou que tinha várias? Você falou que tinha várias Ah, eu tenho outras também Então manda aí É de elétrica, mas não é circuitos Mano, então qual é a página? A 8 da 322 Espera aí, calma aí 8 da 322 Calma aí Ótimo Como é que não é de circuitos? Essa aqui é de circuitos Não entendi Não, é porque eu estou separando Pelo tema do módulo É porque o módulo tem um tema Que é circuitos Esse aí já é geradores e receptores Ah, tá bom Entendi Esse módulo está todo bagunçado Na verdade é essa É circuitos e acabou Esse é um circuito Circuitos elétricos Esse módulo é todo bagunçado Tem muitas críticas em relação a ele Mas enfim É... Vamos então É... Esse aqui, né, Sampaio? Não É a 8 Só que é de... Combate não, meu Deus É treinamento Não, é combate mesmo É combate Uai 332 Ah, 332 Sonal Erro meu Erro meu Erro meu Erro meu Perdão 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 Vocês já aprenderam geradores? Já, né? Já aprendemos também Pronto Desculpa Eu peguei a questão errada Mas essa questão é boa também Que eu peguei, viu? Ah, então já resolvia logo ela Então Não, não Vamos focar na sua dúvida aí Deixa vocês para resolver Eu quero fazer a da SpaceX A de circuitos A do... Que caiu o recente, né? Do ano passado Comumente Denomina-se gerador Aquele aparelho É essa aí, né, sapato? Essa daí mesmo Essa daí Pronto Essa questão é bem simples Comumente Denomina-se gerador Qualquer aparelho No qual a energia química É mecânica Ou de natureza Ou da outra natureza É transformada em energia elétrica Tá? Então essa é a função do gerador Transformar Generalizando Gerador transforma Energia não elétrica Em energia elétrica Essa é a definição do gerador A curva característica É o gráfico Que relaciona a intensidade Da corrente No gerador Qual é a diferença De potencial De seus terminados Considerando que o gráfico A seguir representa A curva característica De um gerador hipotético Qual a intensidade Da corrente De curto circuito Desse gerador Então Você tem que saber Qual é a equação do gerador Você sabe qual é a equação Do gerador? Então olha só Aqui basicamente Como é um gerador Você tem aqui A força eletromotriz Você tem a resistência interna Do gerador E associar Esse gerador Você aplica Uma Você tem uma resistência Então aqui Aqui é a pilha Por exemplo Então você tem A força eletromotriz O que é a força eletromotriz? Alguém sabe me dizer? A força eletromotriz Gente Nada mais é Do que a DDP Entre os polos Do gerador Tá? É a diferença De potencial Então olha só Quem seria a DDP total? A DDP total Seria a E A DDP total É quem? É a DDP Que ele perde Na resistência interna Que eu vou chamar De RI Mais a DDP Sobre a resistência Que seria quanto? Que seria Rzão Vezes I Isso aqui Eles chamam de U Tá? Então a equação Característica do gerador É igual a E Igual a U Mais Rzão Vezes I Ou 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 U Igual a E Menos RI Como é que você chegou nisso aqui? Essa é simplesmente Conservação da energia O total é isso aqui Esse aqui é o total Isso aqui é o que ele perdeu Isso aqui é o que ele vai aproveitar O útil Tá? Então você sabe que o total É o útil Mais o que ele perdeu Quem é o total? É Quem é o útil? U E o que ele perdeu? RI Você nunca vai mais esquecer essa relação Só que eles escrevem assim Ele isola o U Escreve em função de I Por que, professor? Porque o U que depende da corrente O E não depende da corrente O E é sempre fixo Tá? Independente da corrente é o U Então a variável dependente A variável Variável Dependente é o U Tá? E a variável independente É o I Tá? Ok Então é só você olhar aqui Vamos achar aqui Então Cada coisa aqui Ele deu dois pontos Quais são os pontos Que ele deu? Porque é uma função agora Quando o I igual a 5 U vale quanto, Sampaio? U vale 20 Não é isso? É E quando o I igual a 8 U vale quanto? 14 14 Ou igual a 14 volts Então vai ficar o que? Vai ficar 14 É igual a E Menos E 8R E 20 É igual a E Menos 5R Tá? Vamos subtrair o de cima Pelo de baixo O de baixo pelo de cima Perdão Aí vai ficar quanto? Vai ficar 6 Igual a 3R Né? Então R É igual a 2 Se R É igual a 2 Né? E vale quanto? 30 Então a equação Característica do gerador É igual a U 30 menos 2I É uma função do primeiro grau Aí, tá? Só vocês imaginarem Agora, o que é a corrente de curto-circuito? Tá? A definição de corrente de curto-circuito É quando a DDP útil Ou seja Quando é que você diz que uma resistência Está em curto-circuito? Quando a diferença de potencial sobre ela é quanto? É nula Tá? Então a DDP sobre essa resistência tem que ser nula Quem é a DDP sobre essa resistência é U Então, pra você falar em corrente de curto-circuito Você tem que necessariamente falar em DDP útil 0 Essa é a definição de curto-circuito Então se isso acontecer Você vai ver que I É igual a E Sobre R Nesse caso vai ficar 30 sobre 2 Então essa é a corrente de curto-circuito do gerador Letra C Beleza? É só tranquilo aí, tá? Fiz uma revisãozinha aí de geradores pra vocês Dá aí presente aí pra vocês Beleza? Beleza Entenderam aí ou não? O senhor vai fazer aquela da Supersex agora? Posso fazer Vocês querem fazer mais alguma? Dá pra fazer mais uma Dá pra fazer mais uma E a da Supersex Eu acho Eu mandei uma Pra você lá na WhatsApp Na WhatsApp? Tinha Tava procurando Eu queria que você me explicasse também Por que E a gente Nessa questão Trabalha com energia também É isso que eu queria Essa questão tá no módulo, não tá não? Não, essa não Essa eu nunca vi, na verdade Essa questão é de lançamentos Que prova é essa Supersex? Que prova é dessa aí? Cara, eu também não sei o módulo não Vou fazer mentir É de 2013 Supersex 2013? Espera aí, deixa eu É porque eu não gosto desse layout não Esse layout é feio Deixa eu ver aqui Opa Extraí Não consigo extrair Rafa e Maria Não consigo extrair Meu Deus Deixa eu ver aqui Ah, já tá aqui Deixa eu ver Não, ele dá crash Ele não tá gostando dele Deixa eu ver aqui 2013, né? Ela mesma Bom, achei a questão já aqui Excelente, cara Então a questão aqui Tranquila essa questão também Tranquila Olha só Tranquila a questão Entendeu aí, né? Sampaio Vou mudar aqui, tá? Pode mudar Beleza, então Engraçado que eu não consigo parar Beleza, consegui Essa questão é tranquila Tranquila Ó, uma esfera é lançada Com velocidade horizontal De módulo V igual a 5 metros por segundo Da borda de uma mesa horizontal Ela atinge o solo Num ponto situado a 5 metros Do pé da mesa Conforme o desenho abaixo Desprezando a resistência do A O módulo da velocidade Com que a esfera atinge o solo É de O que é que ele quer aí? Você concorda comigo Que ele vai Oi Alô 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 Estão me ouvindo? Sim O Cauã tá falando aí alguma coisa? Alô Cauã? Se ele tá Eu não tô escutando o seu mãe É, eu também não Escreva aí, Cauã Se você quiser falar alguma coisa aí Ah, não Não Meu filme tá quebrado De um lado Eu tava de um lado Quebrado Porque Você tá Tá, tá bom Olha só Então, essa bola Vai ser lançada, né? Ele quer saber A velocidade Quando atinge o solo Você concorda que a velocidade horizontal Não vai mudar? Por quê? Porque só tem aceleração na vertical Então, na horizontal Vai continuar quanto? Peraí, peraí Só tem aceleração Na horizontal, no caso Só tem aceleração na vertical Ah, que é a gravidade Sim Isso Então, aqui na horizontal Vai continuar quem? Vai continuar 5 O negócio Eu preciso achar a Vy Tá? Que aí eu consigo achar a velocidade Final dele, né? Com que ele vai atingir o solo Que é Vy ao quadrado Mais 5 ao quadrado, tá? E como é que eu acho Vy, tá? Como é que eu acho Vy? Esse é o ponto Como é que eu acho Vy? Eu posso achar Vy Fazendo, né? As coisas que eu sempre faço, tá? Vou adotar o sentido positivo pra cima Vou escrever a equação horária Como é que é a equação horária? Vy é igual a y Mais Vy T Menos Na verdade é mais fácil ainda do que isso, né? Eu posso usar que Vy é igual a Vy Menos Gt, tá? Só que Vy é zero, né? Porque é um lançamento horizontal Então não tem velocidade em y Na hora do lançamento Aqui é um menos também, desculpa Então menos Vy É igual a menos Gt Então Vy é igual a Gt Ora Gravidade é 10, né? Então eu vou achar o tempo como? É só fazer, né? Que o alcance é a velocidade em x Vezes o tempo, né? 5 É igual a 5 Vezes t Então ele demora um segundo pra cair, né? Então Vy É 10 Eu consigo calcular V 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado Vai dar 125 Quanto é a raiz de 125? 5 raiz de 5, né? Pronto Vai sim Oxe Cara, todas as resoluções que eu vi Na internet Os professores estavam fazendo por Conservação de energia Conservação de energia E energia cinética e tal Eu terei de entender por que Que eles estavam usando Energia Você pode fazer por energia também Mas qual o sentido em usar energia? Tipo O único problema de você usar energia É que você precisa achar essa altura, né? E aí você não sabe usar Você não pode fazer Você tinha que achar essa altura Porque aí tem energia potencial gravitacional Ele disse que é a 5 metros da Da mesa Ah, ele falou, foi? Falou que é a altura Ah, ele tinha falado isso e nem tinha percebido Falou Ah, pode usar por energia também Sem problema É outra forma de fazer isso aí também Qualquer uma das duas formas Acerta também Depois ele viu a vovade Beleza? De boa Essa questão Pensando por esse lado Não foi tão difícil Ia ser mais difícil Usando energia Do que usando Então energia Se você fizer por energia Vai ficar como? Se você chamar aqui de A E aqui de B, tá? Então você vai Energia mecânica em A Igual a energia mecânica em B, tá? Então vai ficar MV quadrado sobre 2 Mais MGH Igual a MV linha quadrada Sobre 2, tá? Então M Ele deu M Não precisa Que vai cortar aqui V quadrado é 5 Vai ficar 25 sobre 2 Mais 10 vezes 5 É igual a V linha quadrada Sobre 2, tá? Então Vou passar o 2 multiplicando Então vai ficar 25 Mais 100 Igual a V linha quadrada 125 Meio quadrado Ele é igual a 5 Corre de 5 Pronto Você também Energia Aí Tipo Esse é o meu maior problema De identificar Quando eu vou usar A energia Você pode usar a energia Para qualquer problema Físico Você quiser Não tem limitações Para a energia Aqui o pessoal tem que me ligar Se vai trabalhar Com altura e velocidade Tem altura Tem velocidade Pode trabalhar com energia Isso Não Qualquer problema físico Você pode utilizar a energia O único problema É o seguinte Que a energia Ela vai ser útil De fato Quando você tiver Força variável Entendeu? Porque aí você não pode Usar a cinemática Como eu usei aí Aí vai dar problema Mas se você tiver Qualquer problema De física Você pode usar a energia Qualquer um Problemas da mecânica Em geral Quando você se refeia A força variável Você quer dizer o que? É uma força Que varia Com o deslocamento Uma força Que varia Com o tempo Uma força Uma força Que muda Entendi 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 Exatamente isso Em A Por exemplo É porque A questão fala Que parte do repouso Não Tanto é que eu considerei A energia cinética Aqui Então Tá Então Tá Obrigado Beleza? Beleza Tá Tá Deixa eu então Ver aqui Essa questão Aqui Da SpaceX Que eu queria fazer De circuitos Que caiu Ano passado Aqui Uma questão Um pouco Complicadinha Eu diria Mas Nada demais Também Olha só Eu vou dar um tempo Pra vocês fazerem Que eu vou Vou ver se acham Comidinha ali Pra mim Fica botado No forno Beleza? Tenta ver aí E diz pra mim Tenta ver O que é que vocês Conseguem fazer E diz pra mim Porra De novo Essa questão É a mesma Não É a mesma É a mesma É a mesma É a mesma Fábio não resolveu Não Que porra Essa questão É barril Essa questão Faz Faz E continua difícil É sempre Explicação diferente É a mesma Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera? Conseguiram fazer alguma coisa aí? Conseguiram aí? Conseguiram fazer alguma coisa? Conseguiram fazer alguma coisa? Conseguiram fazer alguma coisa? Galera? E aí? Galera? Estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui, só que, né? Está barril. Se bem que não está barril, eu acho que eu consigo fazer porque eu já vi muita gente fazendo, tipo, aprendi por osmose a fazer, sabe? Não sei o quê? É, velho. Essa questão aí, se eu aprendi a fazer, foi de tanto ver resolução na internet. É bem isso também. Não pode ser assim, né? Porque, tipo, entender essa questão é muito mais complicada do que tudo. Essa questão é barril. A única coisa que eu peguei de bizu dessa questão foi quando vinha esse desenho e eu puxar, por exemplo, o BD, né? Quando eu estiver passando por cima para baixo, aí trabalhar com o OZ1 e tal. A única coisa que, sei lá, sei lá, muito importante. Entendi. Olha só. Então, olha só, vamos lá. Temos que tentar entender o que está acontecendo. Considerem o circuito elétrico ABCD abaixo, que é formado por quatro resistores, tá? Ômicos, sendo R1 igual a 0,5, R2 igual a 1, R3 igual a 2 e R4 igual a 4. E dois geradores ideais, R1 e R2. Sabendo que a diferença de potenciar entre os terminais, R1 é zero. Então, olha só, ele já está falando que a diferença de potenciar nos resistores... Perdão, no resistor, R1 é zero. Então, esse cara aqui é inútil. Ele não precisa estar desenhado no circuito. Por quê, professor? Porque ele não vai passar corrente nele. Se a diferença de potenciar é zero, então a corrente tem que ser zero. Tá? Isso aqui ele falou. E é 2 igual a 4 volts, então a DDP é 1, vale quanto? Então, olha só. Que tal a gente redesenhar esse circuito de uma forma... Tirando esse R1, tá? Vamos tentar desenhar isso aqui, então? Tirando a resistência R1 aqui, olha só. Se a gente desenhar dessa forma, turma, o que vai acontecer aqui? Vamos ver aqui. Opa, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Pera aí, deixa eu tentar fazer aqui uma... Aqui... Aqui... É isso? Sim ou não? Ah, filha aí, que bolsa. Não entendo essa idade. Aqui... Concordam com esse desenho ou não? Melhor, né? Lembrando que aqui tem um pulinho, né? Sim, sim, sim. Aqui tem um pulozinho, né? Já fiz aqui, mas tem um pulozinho aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui, turma, então tem quem? Aqui tem R3, né? Aqui é A. Aqui é E2, né? Posso apagar aqui, inclusive. Deixa eu apagar aqui. Aqui é... Tirei esse registro que ele é inútil, né? Só vai ficar atrapalhando. Aqui vale E2, né? E2 ele falou que é 4, né, turma? 4 volts. Deixa eu colocar aqui... Deixa eu colocar aí embaixo. Aqui é R4. E aqui é R2, tá? Aqui ele chamou de B e aqui ele chamou de C, né? Ah, e aqui tem o E1, né? Não é isso que a gente tem? Não é isso que a gente tem? Sim ou não? Beleza? Exatamente. Ele falou que... Ele falou que AC vale 4, né? Ele já te disse isso, né? Já te disse isso. Ele te disse que AC vale 4, né? Que é E2, né, no final das contas. Olha só, turma. Você concorda que C é igual a D? Aqui eu posso escrever C também? Ó, antes aqui tinha uma resistência, né? Só que aqui, na verdade, como não vai passar corrente, é como se fosse um fio de resistência desprezível, entendeu? É como se tivesse ligado um fio aqui de resistência desprezível, que não passa corrente aqui nessa resistência. Então, o potencial é o mesmo. Então, perceba que... Aqui também é 4 volts, ó. Aqui também... A diferença de potencial aqui é 4 volts, tá? Aqui é 4 volts. E, ora, eu sei que R4 é igual a 4, tá? Então, eu sei aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Um vermelhozinho aqui, ó. Então, eu sei que a corrente que está passando aqui é de quanto? U igual a RI, né? 4 igual a 4 vezes I igual a 1 apérez. Então, está passando aqui quanto? Deixa eu melhorar isso aqui. Quanto é que está passando aqui, turma? 1 apérez, né? É isso? Sim ou não? Isso. 1 apérez. Como é que você sabe disso, professor? Porque o potencial C é igual ao potencial D, já que aqui não passa corrente. E a diferença de potencial é nula, que ele falou. Então, o potencial C é igual ao potencial D. Então, AC vale 4. Então, aqui AC vai C também vale 4. E como a resistência é 4 aqui, então tem 1 apérez passando aqui. Beleza? Professor, e como é que o senhor sabe que é de C para A e não de A para C? Quem é o maior potencial? C ou A? O maior potencial é C, né? E a corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Perceba que o potencial A é negativo e o potencial C é positivo. Então, a corrente tem que vir assim. Beleza? Professor, entendi. Tá bom. Então, eu vou voltar a apagar esse negócio aqui. Eu só coloquei ele para você entender que... O R4, ele falou que era 4. Aí, tipo, esses 4 volts que o senhor colocou aí em cima veio de onde? Vem do E2. O E2 é 4. Mas esse E2, ele vai influenciar no AD como? No AD? Não, o AD é a mesma coisa que AC. E o AC é 2, entendeu? Porque aqui a resistência... A diferença de potencial A aqui é nula, ou seja... Ah, sim. É porque... É C igual a VD. Sim. Ele falou aqui. Entendi, entendi, entendi. Entendi agora. Perfeito. Beleza. Então, eu achei que 1 amperes que está passando na resistência de 4 ohms. Essa é a primeira coisa que dá para fazer assim de cara, olhando a questão. Ah, o que é que você está vendo aqui também, tá? O que é que você está vendo aqui também? Você concorda comigo que... Deixa eu mudar aqui a cor. Você concorda comigo que... O AB mais o BC é igual a OAC? Concorda ou não? Estou com dificuldade para enxergar isso aí. Essa DDP mais essa DDP não é igual a essa DDP aqui? É porque eles estão em série? Não, é só você ver, ó. Tipo, olha só. Como é que vai estar a corrente? A corrente vai estar de B para A ou de A para B? E A para B? Não, A é o potencial negativo, né? A é o potencial negativo, né? A corrente vai estar de B para A. Vai estar de B para A. Eu vi um bizu no... Porque A é o menor potencial. A é o menor potencial. O potencial negativo, entendeu? A corrente vai vir por aqui, ó. Por dentro, ó. É. Eu vi o Renato Brito disso daí. Verdade. Vai de B para A. A corrente vai fazer o quê? A corrente vai vir aqui, ó. Não sei nem que valor. Vou chamar de I, tá? Ela vai vir aqui. Ela vai chegar aqui. Vai continuar sendo I. Aí é que ela divide, entendeu? Ela divide aqui, ó. I linha. I duas linhas, entendeu? Mas, enfim. Então, olha só. Você não enxerga aqui, ó. Quem é... Quem é... Quem é... Quem é VBA? Não é VB menos EA? E quem é VCB? Não é VC menos VB? Se você somar isso aqui, ó. Você vai ter o quê? Vai ter que VBA. Isso aqui você tem que bater o olho e já saber, velho. VBA mais VCB é igual a... É igual a... VC menos EA. VC menos EA. E quem é VC menos EA? É o próprio A2. Então, VBA mais VCB é igual a 4 volts. Entendeu? É igual a 4 volts. Tipo, não é quando eu for fazer uma prova. Ah, quando eu for fazer a prova. Como é que eu vou bater o olho e enxergar isso de cara? Fazendo muita questão. Então, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim? Não. Depende da questão. Você tem que ter... Fazer muitas questões pra ter essas coisas, essas saídas assim, entendeu? Não tem segredo, assim. Ah, se fizer sempre assim, não existe esse sempre assim. Mas vai depender de cada caso, entendeu? Então, olha só. Beleza. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Você concorda comigo? Você concorda comigo que a corrente que vai passar no resistor de... Você concorda comigo que a corrente que vai passar no resistor de... No resistor não. Na DDP de E1. É o próprio 1A? Porque a corrente vai vir aqui. E ela vai seguir aqui, ó. Tá vendo? Ela vai vir nesse trecho aqui. Vai subir a montanha, né? E vai vir por aqui. Então, aqui também tá passando 1A. Aqui não tem pra onde correr. Ela só tem esse caminho pra ir. Então, aqui vai ser 1A também. Vai vir aqui, né? Vai passar aqui. Aí, aqui, ó. Aqui nesse nó A vai se juntar 1A mais I'. Entendeu? Então, olha só. O que você pode escrever aqui olhando esse desenho que eu fiz? Você pode falar o seguinte, ó. Que I é igual a I' mais I' duas linhas. Certo? E que você sabe que I' na verdade é o próprio 1A, né? É o próprio 1A. Então, olha só. Olha só. Então, você sabe o seguinte, que I é igual a I' mais 1. É isso que você tem. Então, quem é VCB? VCB é... Quem é VCB, professor? VCB é R2 vezes I. E quem é VBA? VBA é I', no caso, perdão. R3 vezes I', tá? Só que I' é I menos 1, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Que é R3 vezes I menos 1. Então, aqui você tem isso, ó. Que você vai ter, então, substituindo aqui, você vai ter que R2 vezes I mais R3 vezes I menos 1 é igual a 4, né? Então, R2 vale quanto aí? 2. Então, vai ficar 2I mais R3 vale quanto? Não, eu fiz errado aqui. R2 vale 1, tá? Perdão. R2 vale 1 e R3 vale 2. Então, R2 vale 1... R2 vale 1 mais R3 vale 2, né? Vai ficar 2 vezes I menos 1, igual a 4, tá? Então, aí, o que é que vai acontecer, ó? Vai ficar I mais 2I menos 2, igual a 4. Então, 3I igual a 6. Então, I igual a 2 amperes, tá? Se I igual a 2 amperes, então, eu acho que I' é igual a 1 amperes. Então, eu acho que a DDP é 1. Ele quer o quê? Ele quer a DDP... Ó, eu achei a corrente toda aqui agora, né? Perceba o seguinte, ó. Perceba o seguinte. Perceba o seguinte. Você consegue enxergar que a DDP é 1? É a DDP é... A DDP é... Peraí. Aumentou aqui o som. Peraí. Não fale nada não, senão vai explodir meu tímpano. Pronto. Bora diminuir o som. Você concorda que a DDP é 1? A DDP é 1. Então, no caso, VCB é igual a V... É igual a V... É igual a VCA mais VBA. Ou seja, essa DDP é 1 aqui. É a soma dessas DDPs aqui, ó. Dessa aqui de cima. Então, olha só. VCB é 1, né? Eu quero. Quanto é VCA? VCA... VCA é essa aqui, que é 4 volts. E quem é VBA? VBA é R3, que é 1, vezes a corrente, que é 1. Mais 1 volt. Então, é 1. É igual a 5 volts. Pertando letra C. Tá? Então, é um pouco... Um pouco trabalhosa aqui, né? A questão, né? Um pouco trabalhosa, né? Um pouco muito. Um pouco muito, né? Eu vou enxergar essas paradas. Eu sou, cara, hein? Dou de cabeça. É, tem que papirar. Tem que papirar, tá? Dá uma olhadinha aí e ver se você tem dúvida. Dá uma olhadinha aí. A primeira coisa que a gente fez foi achar a corrente sobre esse trecho, tá? Achamos que é 1 apérez. Beleza. Descobrindo que aqui também vai ser C, porque essa resistência está... A diferença de potencial é zero, né? Então, C aqui é C aqui também. Então, AC aqui. E logo, a diferença de potencial AC é 2, que aqui também vai ser 2. Logo, eu acho que é 1 apérez, fazendo a lei de Ohm. Aí eu percebi que a diferença de potencial AC é igual a CB mais BA, né? E aí eu sei que a corrente, né? Que passa por BCB é igual a corrente que passa em E1 mais a corrente que passa em BA. É isso aqui. Aí eu faço... Eu acho a corrente total, que é 2 amperes. E aí eu descubro a corrente que passa em R3, que é quanto? Que é 1 apérez também. E aí, por fim, eu sei que E1... Quem é E1? E1 é a diferença de potencial entre CA mais BA. Essa diferença de potencial é 1. É CA mais BA. Ô, Rafa, você também... Peraí, eu acho que eu cometi um equívoco aqui, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui, peraí. Peraí. Eu acho que eu fiz uma cagada, 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 cagada. Fiz uma cagada aqui, peraí. Que é a diferença de potencial CB, tá? Peraí que eu fiz uma cagada. Eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo o seguinte. CB, posso escrever o seguinte, como sendo VC menos VA, né? Mais, né? Mais VA menos VB, tá? Posso escrever isso aqui. Isso vai dar VC menos VB. Só que quem é VA menos VB? Ali é R3, né? Eu comi mosca ali. Não é letra C, não. Quem é VA... Quem é VA, ó, VB menos VA... Comi várias moscas aqui. VB menos VA é R3 vezes 1. Só que R3 é 2, né? Então, VB menos VA é 2 volts, tá? Só que aqui eu tô botando VA menos VB. VA menos VB vai ser menos 2 volts. Então, VC menos VA... VC menos VA é 4. Menos 2. Então, VC menos VB tem que ser 2 volts. É esse aqui. Letra B. Desculpa aí. VC menos VA e VA menos VB. Só que VA menos VB dá negativo, porque B é maior que A, né? Então, aqui dá menos 2. Então, VC menos VB tem que dar 2 volts. Eu já tinha feito essa questão, mas acho que eu fiz de uma forma mais simples. Só que eu não lembro como é que eu fiz. Enfim. Então, dá 2 volts. É letra B, na verdade, não é letra C. Beleza? Beleza. Galera, por hoje é só. Beleza? Então, vamos papirar aí. Vamos estudando aí. E aí, próxima aula, né? Próxima aula é recesso, né? Não vai ter, né? Não. Não, terça é o último dia. Terça é o último dia. Terça ainda tem aula, né? Tem. Tem? Ah, tá. Terça ainda tem aula, só. Então, terça... Então, terça, você me dá uma resposta, Beatriz. Beatriz não tá aqui, não, mas eu vou falar com ela. Fala com ela. Terça, você me dá uma resposta, se vai ser presencial ou não. Que aí eu vou preparar umas questões bacanas pra gente. Não, na terça, ela queria juntar com a turma pra ver se a gente marcava após excesso, um sábado, entendeu? Isso, sim. Aí você já me dá uma resposta na terça, não dá não, pra me dar uma resposta na terça? Eu acho que sim, só falar com ela. Vai depender de Hélio, na verdade. Sim, tá, tá bom. Professor, será, tipo, possível que nesse dia que a gente fosse fazer a aula extra, o senhor preparasse uma lista com os assuntos que a gente já deu até agora? Pode, pode ser, sim. Aí, os primeiros assuntos, os primeiros assuntos seriam nós? Sim, umas outras questões, sim. Posso fazer, sim. Posso fazer, sim. Tipo, a que mais cai assim na preta e ela vai colocar... Pode ser, pode ser, pode ser. Posso fazer, sim. Vou pegar umas questões bacanas. Se o senhor puder pegar do início também, dos assuntos do início, que eu tô com um pouco de dificuldade, seria bom também. Tá, de cinemática, tá bom. Posso fazer, sim, sem problemas. Obrigada. Valeu. Aí, terça-feira, então, eu aguardo a resposta de vocês, tá bom? Pronto. Tá bom. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu, galera, muito obrigado aí. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, geral. Valeu. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu, galera.